Sim, se calhar há muitas outras coisas que não sabem o que são, mas um disco de vinilo é um plástico. Preto, quer dizer preto, eu tenho alguns de cor, mas normalmente eram pretos, com um buraquinho no meio que se punha num prato e, através de uma agulha, dava música, parecia milagre. Mas havia coisas mais antigas, as fitas, os bobinos de fita, que eu recordo-me do meu pai ter um gravador de bobinos e cada bobino tinha 16 horas de música, que era uma coisa, eram os iPods da altura, só que não eram portáteis. Mas em termos de capacidade, não se comparava a um disco, que tinha 25 minutos cada lado, no máximo 30, alguns, com as espirais mais apertadas. Mas também havia cartuchos, que eram umas cassetes que tinham 4 pistas estéreo e que dava para ter aquilo que normalmente cabia nos álbuns duplos, nos discos duplos, dois vinis, cabiam num cartucho. E são tudo suportes de música que fazem parte da minha infância. Essencialmente através do meu pai, que tinha quer discos de vinil, quer leitor de bobinos, quer cartuchos. Curiosamente, não tinha cassetes. Quem inaugurou os cassetes lá por casa fui eu. Porque o João referiu há pouco que era no tempo em que não havia acesso a tudo. Aliás, o acesso às coisas era muito restrito até. Havia muita coisa que nós sabíamos que estava a acontecer em Inglaterra, por exemplo. Tinha acontecido o punk, tinha... havia a revolução pós-punk e nós quase não tínhamos acesso aos discos. De maneira que, de vez em quando, havia uma alma qualquer que ia ao Londres e que trazia uns discos que mais ninguém conhecia. E, portanto, a única forma de nós termos acesso àquela música era passá-los para cassete, para um outro suporte qualquer. E, portanto, eu comecei a ter muitas cassetes, porque não só não havia dinheiro para comprar os discos todos que queria. Como os discos que eu queria raramente eram editados em Portugal, a distribuição em Portugal, sei lá, a música punk era zero. Havia de vez em quando uma coisa, dos Clash, assim, dos nomes mais conhecidos, mas era praticamente zero. E, portanto, como isso não acontecia, só havia lojas que faziam importação direta. Eu tinha de ir ao Porto, por exemplo, ou a Vigo, a lojas que tinham importação direta de Vinícius, buscar a música que eu gostaria de ter. E chegava lá e via muitos títulos, tinha dinheiro para comprar um ou dois. E, portanto, quando trazia eu os discos debaixo do braço todo contente, havia, assim, um grupo de amigos que copiava para cassete. E eu fazia isso com os discos deles. Portanto, era um tempo em que a música era um bem escasso, digamos assim. A música que nós gostávamos de ouvir, que não era só as das estações de rádio, só havia estações de rádio nacionais, não é? E eram poucas. E não passava a música que nós queríamos. E, portanto, o acesso era muito restrito. Agora, estamos no oposto. Agora é dores de barriga, excesso de música, não é? Eu não via muitas vantagens. A vantagem era... Mas, quer dizer, eu se calhar não sou o exemplo mais comum. Eu preferiria sempre ter o vinil se pudesse. Ou seja, se tivesse dinheiro para comprar e se tivesse acesso, possibilidade de o comprar. Eu, de preferência, teria o vinil. Tenho as capas, tenho o lado do objeto, que era muito mais bonito do que a cassete. A cassete era o mal menor. Era, eu quero ter aquela música, quero poder ouvi-la quando me apetecer. Tinha a vantagem da portabilidade, porque havia os Walkman, não é? Podia andar com a música para algum lado. Ou ia acampar e levava o Walkman, gastava pilhas e tal. Mas, por minha escolha, eu teria vinil. Claro que nos Estados Unidos o mercado era das cassetes, não era do vinil. Era muito mais largo das cassetes gravadas de origem. Era muito maior o mercado das cassetes, curiosamente, do que o dos vinil. Eu comecei... Tive uma... Ainda tenho que falar uns caixotes com umas cassetes, uma coleção larga de cassetes, mas as cassetes tinham muitos problemas. Algumas delas têm a certeza que se eu for colocá-las a tocar, que não vão dar, porque aquilo era um suporte magnético. Se eu chegasse perto de uma televisão, aquilo já destrozia, já passava a reorientar de outra forma lá as partículas magnéticas, aquilo já teria uma destrução. Tinha sempre o ruído de fundo. Por muito que eu comprasse cassetes boas, havia sempre o ruído de fundo. isso. Era sempre muito presente. Portanto, não tinha comparação com a qualidade de música que nós obtínhamos se tivéssemos ouvindo eu. Não havia hipótese, não havia comparação. Há muita coisa. De facto, havia uma espécie... As pessoas quase que se aproximavam pela música que ouviam, porque era isso que nos abria a possibilidade de ouvir coisas dentro daquilo que gostávamos, não é? Ou seja, as rodas de amigos eram quase determinadas pelo tipo de música que se ouvia. Hoje isso parece-me o que eu observo, que é bastante mais diluído, não é? Porque qualquer um tem acesso ao que quer a qualquer momento. Nós não. Nós tínhamos que conhecer as pessoas que gostavam a mesma música que nós para podermos... Lá está a gravar as cassetes, não é? E, sei lá, lembro-me que há discos marcantes da minha vida que eu tive acesso a eles num primeiro momento em cassetes. O Closer, do Jody Vision, mudou o modo como eu ouvia a música. Esse disco é de 80. Eu cheguei a esse disco em 85. O primeiro disco é do Smith, também é de 84. Eu cheguei a ele através de um amigo e, portanto, tinha uma cassete que deve ter ficado rota, até poder comprar. Depois acabei por comprar em vinil e depois acabei por comprá-lo também em CD, depois quando comecei a comprar CDs. Portanto, há, sim, discos que me ficam na memória. O Psycho Candy, dos James Emerson, são discos que mudaram a minha aproximação à música. Comecei a ouvir outras coisas, não é? Um disco que não é muito conhecido, que é o Elsie, dos Dorothy Colum. Lembro-me de um amigo meu ter esse disco e lembro-me de ele ter... de eu lhe ter perguntado assim, o que é isso? E ele disse, isto não é música para ti. E ele disse, então mostra-me lá, para saber se não é música para mim. E foi um dos primeiros momentos em que eu me aproximei a esse grupo de pessoas que ouviam música que normalmente não acontecia na rádio, não é? E foi quando eu comecei a ter vontade de fazer eu acontecer na rádio. Portanto, foi quando eu passei a... tem muito a ver com isso. Essa raridade é que me levou à rádio. Eu gosto tanto destas músicas, nem as ouro. Vamos lá, arranjo aqui um espaço para que outras pessoas possam ouvir. E foi assim que fui para as rádios piratas. Tinha várias vantagens. Não ganhavam eletricidade estática, não riscavam, não é? Portanto, havia ali... havia a ideia que teria um som melhor, ainda que até teórico... No ponto de vista teórico isso não pode acontecer, não acontece. Mas tinham... livravam-se desses ruídos que os discos de vinil, invariavelmente, acabavam por ganhar. Nesse sentido, só mais tarde, quando... mais tarde. Eu lembro-me que eu comprei o meu leitor de CD em 1987. E então, o dinheiro que tinha para vinil começou a ir para a CD. E nessa altura, ainda o mercado discuráfico em Portugal era muito fechado. Portanto, eu continuava a ter que importar a minha música. Comecei a comprar discos por catálogo para a Inglaterra. Eles mandavam as listas do que tinham. E eu mandava dinheiro em libras. Porque não havia... quer dizer... Não havia euros em Inglaterra. Continua sem haver euros. Mas não havia... As transferências bancárias eram caras. O que é que nós fazíamos? Íamos ao banco, comprávamos libras e mandávamos o dinheiro dentro do meu bloco. Portanto, quando comprávamos coisas, às vezes juntávamos vários amigos para pouparmos portes. E fazíamos ali as contas ao cêntimo para as 25 libras que mandássemos dar à justa após os discos que mandávamos vir. Na altura do CD, depois isso começou a mudar. Já começou a haver lojas específicas. Em Braga abriram duas ou três lojas. Começaram a fazer importações diretas. E, portanto, o mercado deslocou-se todo para o CD. O vinil começou a ser dispensável. Quase já nem havia vinil à venda nas lojas. Mas também vem numa altura em que o nosso país também, o próprio país, culturalmente abriu. E, portanto, começou a ser mais fácil o acesso às coisas. E esses grupos, se calhar, também se foram dispersando. Não só porque, entretanto, cresceram. Começaram a trabalhar. Um para aqui e outro para ali e para lá. Mais ou menos na década de 90? No princípio de 90, sim. Portanto, não consigo isolar o fator CD como causa única para esse fenómeno. Foram muitas coisas ao mesmo tempo. O próprio país começou a ter muito dinheiro a vir da Europa. Tinha mais disponibilidade económica. Portanto, nós tínhamos um pouco mais dinheiro no bolso. Podíamos comprar mais discos. Eu comecei a trabalhar. Portanto, também já tinha dinheiro para comprar mais discos. E, portanto, essas rodas de amigos que se juntavam em torno da música. As pessoas começaram a trabalhar. Deixam-me de se interessar por música. Também acontecia isso. Então, quando nasciam filhos, menos ainda. E, portanto, eu fui dos poucos que me mantive a comprar discos, a ouvir música. E, portanto, não há... Do meu ponto de vista pessoal, não houve um único fator. Do ponto de vista do mercado, é evidente que o CD pulverizou completamente as vendas dos vinis. Desapareceram. Curiosamente, agora acontece exatamente o contrário. Mas era visto já... O vinil era visto como um suporte obsoleto. E era preciso... A meio do disco levantar para ir virar. Portanto, por tudo isso, começou a ser perterido. Hoje, o único suporte físico de música que está a crescer em termos de vendas é o vinil. Acho que, por um lado, há um certo traduzismo. Depois, a vantagem... O som potencialmente é melhor. Mas tem os problemas que disse há pouco. Acabam sempre por ganhar ruídos os discos de vinil. Não sei se há vantagens por aí. Tem uma vantagem grande que é... Apesar de serem maiores, se os virmos de frente, são muito mais fininhos. E, portanto, numa estante, ocupam muito menos espaço que os CDs. Aquilo que parecia... Eu tenho esse problema. Eu acho que se tivesse um número de vinis hoje que têm os CDs, precisava de menos espaço. Apesar de eles serem mais altos. Mas, como são muito mais finos, cabem numa linha de prateleira, cabem muitos mais. E, portanto... E, depois, quer dizer... Também há vantagens que, do ponto de vista do objeto, é muito diferente. Eu ter um livrinho pequenino do tamanho... Um CD são de 12 centímetros, 10 de 12 centímetros. Ou ter uma capa, 12 pulgadas, que são 30 centímetros. Aquilo... Como objeto, é muito mais bonito. As letras vêm maiores, as fotografias são maiores. Portanto, há ali uma espécie de vantagem na embalagem, não é? Que o torna um produto mais apetecível. Com a digitalização e os CDs foram-se embora, acho que foi isto que ficou. Este gosto pelo objeto. Ou seja, quem gosta de música pelo objeto, é evidente que o objeto vinil é melhor, e mais bonito, mais apelativo que o CD é. Eu já me aconteceu, ultimamente, comprar vinis, disco de vinil, que traz dentro um código para download dos fecheiros, e eu nunca chego a tocar o vinil. Está lá, preservado, para, se algum dia precisar daquilo, poder ouvir. Portanto, acho que é por aí. Obrigado. No meu cotidiano, eu nunca comprei música em fecheiros. Portanto, sempre que compro música, compro suporte físico. Também é verdade que há muitos anos, a partir de determinada altura, meados dos anos 90, eu quase deixei de comprar música. Porque, como tinha atividade da rádio e comecei, fiz o círculo normal de contactos com editores e por aí fora, eu tinha quase todos os discos sem os comprar, porque tinha as promos. E hoje isso é verdade. Qual é a mudança? É que hoje 98%, para ser generoso, das promos que me chegam são em formato digital. E, portanto, a música digital que eu tenho, legal, é toda fornecida pelas editoras que deixaram de enviar os CDs de promoção e passaram a enviar os links. Também eles poupam os custos de correio, não é? Claro que depois sabe-se que há muita gente ligada aos mídia que recebe isso e distribui. E, portanto, as editoras também têm, às vezes, mandam cópias cheias de marcas de água digitais para depois conseguirem perceber qual foi o jornalista musical que pôs a coisa a circular. Portanto, para mim, o impacto direto que eu sofri foi esse. Passei a ter muita mais música também, muita mais. É um excesso de... Eu sou capaz de receber 30 promos numa semana. E o que me torna a vida muito difícil para conseguir ouvir aquilo tudo, não é? E, portanto, tenho esse impacto. O que significa que depois a música que ouço, acabo por ouvir menos vezes e, se calhar, por isso mesmo, com menos profundidade do que a música que eu ouvia há uns tempos. Mas, em termos de suporte físico, reduziu imenso, não é? E como acabo por ter a música? Agora acabo por comprar só aqueles discos que, ao fim do ano, eu penso assim, são os melhores do ano. Pronto. Então, são os melhores do ano. Não vou ficar com a proma. Vou ficar... Vou comprar o suporte físico. Algumas editoras, eu digo isto, e eles ainda me mandam em suporte físico. Outros, sequer mesmo, compro. Portanto, pessoalmente foi o seu impacto. Claro que, em termos de mercado, o impacto foi muito maior, não é? As vendas desapareceram. As vendas desapareceram. O que, pronto, também levou transformações, mesmo nas fontes de receita das editoras. E o mercado, o negócio da música molou muito. Agora é muito mais espetáculos ao vivo do que outra coisa qualquer. E aí E aí E aí